Felicidades com você, meu Deus, meu Deus e meu Deus e meu Deus e meu Deus E agora voce que é? É pica, é pica, é pica, é pica, é pica É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, 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 e, sem! Onde é o gol? Carina, carina, carina Con quem? Será? Comigo Obrigado por assistir!